Música Desde que a realização do Festival Folclórico de Parintins foi anunciada para os dias 6, 7 e 8 de novembro, o assunto ganhou as esquinas da cidade. Com mais de 3 mil casos de coronavírus registrados e 98 mortes pela doença, a realização do evento gera dúvidas entre os parintinenses. Se nós aqui em Parintins já não respeitamos as questões do distanciamento social, imagine com a população vindo. O Ministério Público do Amazonas, através da promotoria de Parintins, instaurou no último dia 17 de julho um procedimento administrativo cobrando dos bombais caprichoso e garantido das secretarias de cultura do estado e do município, além da empresa AmazonBest, um estudo científico que possa embasar a realização do Festival Folclórico ainda este ano. O prazo é de 10 dias. Eu não sou a favor. Apesar de grande parte da população da cidade se manifestar contrária à realização da festa durante a pandemia, as diretorias dos bois aguardam para o final de agosto uma posição final. Mesmo diante da incerteza, os ingressos seguem sendo vendidos pela internet. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto